A ampliação da cobertura da vacina é uma medida preventiva para antecipar a proteção contra a febre amarela para toda a população em caso de um aumento na área de circulação do vírus. A estratégia de vacinação contra a febre amarela já faz parte da rotina de 21 estados brasileiros e também é recomendada para pessoas de outras regiões que vão se deslocar para as áreas silvestres e rurais nessas localidades. Alguns estados do Nordeste, Sul e Sudeste não faziam parte das áreas de recomendação de vacina. Agora, com a ampliação, a expectativa do Ministério é atingir 100% do território nacional até abril do ano que vem e vacinar 77 milhões e 500 mil pessoas. Todas as pessoas serão vacinadas, portanto não haverá mais essa questão de quem viaja para uma área ou para outra área porque todos eles estarão imunizados igualmente. Segundo o cronograma de vacinação, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia vão continuar com a dose fracionada e recebem as vacinas até o mês de junho. A partir de julho, a vacinação vai acontecer nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Em janeiro do ano que vem, será a vez do Piauí, Alagoas e Sergipe em fevereiro, Paraíba e Pernambuco em março e, por fim, os estados do Ceará e Rio Grande do Norte no mês de abril. Já Minas Gerais, a vacinação é permanente. Durante a coletiva imprensa, o ministro da Saúde também garantiu que há doses de vacinas suficientes para a demanda e disse que o Brasil está se preparando para ser o maior fornecedor de vacina da febre amarela do mundo. Somente para este ano, o número de doses chega a 49 milhões. Eu peço a todo cidadão que busque se imunizar contra a febre amarela para que nós possamos alcançar os objetivos. Nós estaremos fazendo a vacinação no momento em que nem se falará em casos de febre amarela, porque ela só acontece nesses meses de dezembro, janeiro, fevereiro. Então, nós vamos entrar com a vacinação no momento em que ela não está na mídia, não há notícia, mas há que haver conscientização das pessoas da necessidade da imunização.